Olá, amores do meu Brasil! Estamos de volta com mais um vídeo, como é que vocês estão? Gente, como vocês podem ver, eu ainda continuo por aqui com a minha iluminação, vibes anos 70, 80, 90, 2000, né? Eu sei que muitas de vocês também vivenciaram isso junto comigo, algumas coisas eu consegui pegar ainda, então fico muito feliz em poder trazer essa nostalgia aqui e dividir com vocês. Muitas de vocês vieram, Suza, que iluminação linda, eu amei, trouxe nostalgia das boates, né? A discoteca desses anos aí que passaram, que foi muito bom, ou fase boa, viu, minha gente? Ou fase boa que não volta mais, né? Parece que perdeu um pouco do encanto, as pessoas hoje não ligam muito para essas coisas, né? E era tão bom viver isso, né, gente? E aí estamos praticamente no mês de quê? Mês de dezembro, né? E é um mês simbólico, um mês natalino, um mês com muita coisa, muito brilho, muita iluminação, muitas cores. Eu amo, gente, eu sou apaixonada mesmo, a cidade aqui tá com a mais linda, o prefeito jogou duro, enfeitou mesmo, e qualquer hora eu saio por aí fazendo uns takezinhos para compartilhar com vocês, tá bom? Aqui na minha sala tem algumas caixas já, que eu já separei, com itens de decoração, que eu vou enfeitar a minha árvore também, e assim que estiver prontinha eu venho mostrar para vocês também. Agora me conta aí qual é a tua vibe para dezembro, se eu enfeitar a árvore, se eu enfeitar a sua casa, me conta tudo que eu vou amar saber, viu? Então vamos começar o vídeo, que eu já vou te mostrar também o batom que eu estou vestindo hoje, gente. Essas cores douradas, essa coisa do vermelho, do verde, tudo é cores, são cores simbólicas aí, né? Que traz características do Natal e a gente ama, e com o batom aqui da Jafra não seria diferente. Esse aqui é o coral chique de Jafra que eu estou a usar hoje. Estou vestindo literalmente, viu, gente? Olha a embalagem, coisa linda, eu amo dourado, né? Vocês sabem que eu amo, ó, dourado, às vezes eu misturo com prato, elementos diferentes, amo mesmo. E esse aqui é o batom coral chique de Jafra, gente, coisa linda. Muitas de vocês gostaram também, por ser aquela cor coral, mas não é aquela cor muito pigmentada, sabe? Que parece que você está com uma fatia de abóbora na boca. Não é assim, gente, ó, ele é assim, nessa característica bem levezinha, que lembra até um lip tint, ó. Tem um leve brilhozinho, bem confortável, traz uma certa suculência na boca, nos lábios. Eu amei, e o cheirinho de gelé é real que esse batom tem, gente. Amei demais conhecer esses produtos da Jafra, principalmente o batom e os demais produtos que eu estou usando aqui. Estou, assim, fascinada mesmo. E saibam, viu, que a Jafra é patenteada com o uso da gelé é real já há muitos anos, né? Há muito tempo já. Então, assim, eles têm autorização para usar a gelé é real em todos os produtos, assim como nos batons, nos produtos skincare, enfim, tudo. Eles são patenteados e são autorizados a usar, viu, gente? Por isso que tudo tem o cheirinho da gelé é real que dá vontade de morder. E eu estou apaixonada e encantada com os produtos Jafra. E esse aqui é o batom coral chique, tá? Para você que está aí e quer saber a boca que eu estou usando, é essa daqui, ó, bem suculento. Por baixo eu coloquei esse lápisinho aqui fazendo uma breve esfumaçãozinha no contorno dos lábios. E por cima o batom, tá, gente? Estou apaixonada. E por falar em Jafra, não seria diferente, porque eu já se estou muito empolgada, né? O que é um pontinho vermelho no vídeo de hoje? Eu e a caixa desse perfume que eu vou trazer para vocês, que tem um pontinho vermelho aqui, ó, gente, tá vendo? Uma caixa já bem diferente, já traz uma coisa bem diferente aí, para você ficar encantada, né? Ó, a caixa tem elementos com bambus. Aqui atrás tem os elementos também que lembram essa coisa da, 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 da... Como é que chama? Da arte japonesa também. Então, assim, é um perfume que está descrito aqui como um desodorante colúnia, tá? É um perfume masculino, viu, gente? Mas o que mais me surpreendeu nesse perfume é que ele é masculino, mas eu consegui usar de boa e que na minha pele caiu, assim, como uma luva. Parece que foi feito para mim. E eu estou muito, muito apaixonada. Eu e Matheus. Matheus já está de olho nele também. Então, o perfume que eu já vim dizer para vocês o quanto eu amei, que é o Yudzu, tá? Esse aqui, o nome dele é o Yudzu, totalmente diferente. Muitas das vezes a gente fica focada, né, naquela bolha da Natura, do Boticário, da Eudora, da Marrogane, do Avon, da Jequiti. E esquece que aqui por trás, por fora, tem outras marcas trazendo um conceito diferente, o conceito de grandes perfumes maravilhosos. Além de tudo, produtos de skincare também, muita maquiagem, que é Jafra, viu, gente? Ó, se vocês não conhecem ainda, deveriam conhecer, porque vale muito, muito a pena. Eu recebi comentários de pessoas falando para mim, nossa, Suzy, existe Jafra no Brasil? Tem consultoras por aí, porque eu nunca vi. E, gente, eu também não conhecia consultoras aqui próximo a mim, tá? A Ana Lemas foi uma satisfação conhecer e ela me apresentou os produtos. Eu estou muito feliz em poder vir aqui apresentar algo diferente para vocês, tá? A caixinha não tem o cartucho, ó, mas é uma caixinha bem, bem, bem resistente, tá bom, gente? Eu guardo meus perfumes em caixas, então, assim, para mim, né, já é algo a mais ter as caixinhas arrumadinhas, eu gosto. Então, esse perfume aqui é o Yudso. E agora, tu se prepara que eu vou te apresentar o frasco. É por isso que eu coloquei a blusinha vermelha para combinar com o perfume, lógico, né? A gente tematiza mesmo e traz algo combinadinho aí com o perfume. E, gente, já de cara, de cara, já testei assim, tem uns dois vezes que eu testei ele. Coloquei também na pele da Almara daqui de casa e ficou perfeito. Ou seja, tanto para homem quanto para mulheres, fica perfeito. É algo diferente, é algo de um perfume que você não está vendo por aí nessas modinhas, sabe? As modinhas de hoje quais são, gente? Só os docinhos, algo muito do mesmo. Esse aqui já vem num conceito diferente, uma pegada diferente de tudo que você já viu por aí. Então, aproveita que agora, né? É mês de dezembro, tem muitos amigos secretos por aí. Mês de você presentear as pessoas que estão próximas a você ou se presentear também. E dê a chance, dê a oportunidade de conhecer os perfumes já, que são muito de qualidade, viu, gente? Eu fiquei surpresa. E quando eu venho falar para vocês aqui é porque, de fato, eu gostei muito, muito mesmo. Então, vamos falar um pouquinho desse daqui. O conceito dessa fragrância, gente, é um conceito minimalista, né? A referência dele é minimalista por esse frasco branco, com o detalhe aí vermelho. Mas o conceito é de uma arte contemporânea. Vocês percebam que aqui tem elementos, ó. Tem essa simbologia japonesa aqui. Então, é de uma arte contemporânea, com certeza. O frasco é lindo, é super pesado. A tampa dele não sai, tá? A tampa é acrílica. O borrifador é aqui na parte de cima. E a parte de baixo, gente, a base do perfume, ele é como se fosse uma louça, tá? Uma louça bem pesada mesmo. Achei bem diferente, bem maravilhoso. O conceito não só minimalista pelo frasco, mas também por trazer essa coisa da arte contemporânea. E eu fico muito feliz em poder vir aqui compartilhar com vocês, tá? Fiquei intrigada com a fragrância, fiquei. Uma que eu não tenho visto por aí, algo parecido com ela. E outra que ela me traz características de elementos naturais. Como se fossem notas naturais. Suza, o que são notas naturais? Eu sinto essa pegada fresca, bem cítrica. Algo até meio herbal. Bem no estilo que eu tô usando agora, bem na vibe do momento que eu estou usando agora. E vocês sabem que eu tô na vibe fresca, pós-banho. Cabelo molhado, bermuda, camiseta. Coloca esse perfume cítrico, pata ou pronta pra qualquer momento do dia. Então, esse perfume aqui tá muito na minha vibe, tá, gente? Além do bambu, que já traz aqui na caixa, né? Aqui são notas, são a simbologia do bambu. Além do bambu, tendo esse perfume, ele também contém o hortelã. E ele também contém nota de chá verde. Então, assim, por aí você já capta essa sensação de perfume com notas quase que naturais. Perfumes com essa coisa do frescor, muito cítrico, cítrico, cítrico. Só que não é aquele cítrico que arde o nariz, não é aquele cítrico que incomoda. É um cítrico confortável, muito chique, muito refinado. E muito diferente de tudo que você já viu por aí, gente. Muito maravilhoso esse perfume, eu tô, assim, apaixonada por ele. Por ele ser um masculino, mas que se adaptou bem na minha pele. Vai se adaptar na sua, eu tenho certeza. Se você não tem preconceito em usar perfumes masculinos. Esse aqui é aquele compartilhável que você pode usar. Sua família todinha pode usar. E é muito maravilhoso, gente. Amo essa pegada cítrica que ele tem. Notas cítricas. Eu acredito que dentro desse buquê cítrico que tá aqui, deve ter limão, deve ter a pegada do cassis, deve ter mandarina. Porque eu sinto algo cítrico, levemente adocicado, bem gostoso nesse perfume. Bem gostoso mesmo. A marca Jafra fala que ele também tem a pimenta preta. Mas eu não sinto nada de pimenta preta aqui, gente. Olha que eu tenho o nariz apurado. Eu tenho já essa sensibilidade de conseguir captar notas de pimenta em alguns perfumes. Perfumes que tem nota de pimenta rosa, pimenta preta. Eu já tenho essa facilidade em conseguir entender, conseguir saber que ela tá ali. Já nesse perfume eu não senti essa nota de pimenta preta, tá? A marca também fala que ele é trabalhado com notas amadeiradas. Tem essa questão do âmbar que deixa o perfume meio quente. Meio quente, meio amadeirado e quente também ao fundo. Então eu posso dizer pra vocês que é um perfume cítrico, fresco. Ali nas notas de saída, na evolução ele continua cítrico. Mas na base, quando ele tá quase seco, quando ele já tá quase no dry down, já secando na sua pele, você vai sentir algo ambarado, meio quente. Por conta do âmbar e das outras madeiras, tá gente? Uma delícia, uma delícia. Pra mim foi uma grata surpresa conhecer o Yudzu. Tô apaixonada mesmo. A marca ainda ousa mais dizer que aqui dentro tem um incenso. O que que o incenso faz? Ele traz algo de mistério, ele traz algo de sensualidade. Mas aqui, graças a Deus, eu não consegui sentir o incenso, gente. Eu não senti. E olha que eu também tenho facilidade pra conhecer. Pra detectar incenso, essa coisa do esfumaçado em alguns perfumes. Mas aqui, esse incenso não veio. Se ele tá aqui dentro, ele tá de uma forma discreta, ele tá de uma forma leve. Porque no meu olfato, graças a Deus, a nota de incenso não apareceu. Eu posso até apreciar o incenso, mas eu não sou muito fã, tá? Mas que é um baita de um perfume diferentão. É sim, vale muito a pena você que tá em casa conhecer, presentear alguém. Ou se presentear também. Que eu tenho certeza que a pessoa vai ficar encantada. Uma por ser diferente. Logo de cara, você vai ver a diferença no frasco. Já vai ver a diferença na fragrância. É um perfume aromático, refrescante. É assim que eu posso definir ele pra vocês. É aquele perfume que você pode usar pela manhã, pra ir pra trabalhar. Pra vivenciar um dia, pra ir pra academia. Pra passear no final de tarde. Ele não incomoda, sabe? Ele permanece com esse frescor. Essas notas cítricas, do início ao fim. Só que na base dele ali, você vai sentir, né? Quando ele tá quase seco. Você vai sentir algo meio quente. Meio ambarado, amadeirado. Por conta das notas mais pesadas ao fundo. Mas que é um perfume encantador. É, gente. Esse ar fresco. Essa coisa de limpeza. Cabelo molhado. Você coloca um óculos, um shortinho. Uma rasteira ou um vestidinho bem leve. E vai vivenciar o dia. Tá perfeito. Tá ótimo. É bem na vibe do perfume que eu gosto. É bem no estilo que eu gosto, tá? Mas saibam que ele tem notas cítricas, frescas. Mas tem o fundo amadeirado. Essa coisa da pimenta preta. Mas é uma pimenta preta não agressiva. Ela não aparece. Agora sim, gente. Diferente. É diferente. E o Yudzu de Jafra vale muito a pena conhecer, tá? Os outros que chegaram pra mim são florais. Florais adocicados. Florais nessa pegada mais romântica. Esse aqui já veio numa pegada bem diferente dos demais. É por isso que eu escolhi hoje pra vir falar com vocês. Eu escolhi ele pra trazer e falar com vocês a respeito dessa fragrância. Que eu achei muito diferentona. Muito maravilhosa. E fácil de agradar, com certeza, tá, gente? Eu fiquei encantada pelo Yudzu mesmo. Aqui em casa tá uma briga agora. É o que todo mundo tá querendo. Olha, logo que burrifa já sente. Você já sente o frescor. Parece algo meio gélido, sabe? Que você colocou na sua pele. Parece que você pegou um pouco de água gelada e derrabou na sua pele. É algo bem gélido, bem fresquinho. Você já sente essa pegada do bambu. Você sente essa pegada do hortelã com as notas de chá verde, gente. É muito gostoso. O bambu que tá aqui dentro não é o bambu que tá lá no surreal garden, não, tá? Aquela pegada verde, parecendo coisa de mato cortado, que me incomoda e eu não gosto. O bambu que tá aqui dentro, ele é mais centrado. Ele tá mais trabalhado. Então, é um perfume diferente, cativante. Aí, conforme o tempo vai passando, ele continua cítrico e chega as notas amadeiradas. Essa pegada na barada quente, bem envolvente, até meio que sensual. Uma delícia, gente. Uma delícia. Eu tenho certeza que seu marido vai amar se receber. E quem tiver perto de você também vai amar. E você também, pra tá muito cheirosa com cheiro diferente, né? Algo que você não vê por aí, a todo instante. Algo fugindo um pouco dessa modinha que tá por aí, né? Então, é esse a resenha que eu trago pra vocês hoje. O meu maravilhoso Yudzu de Jafra. Lembrando que temos consultora Jafra conosco agora, que é a Ana Lemos. E se você tiver afim de ser uma futura consultora aí, Jafra, você conversa com a Ana Lemos. Ela vai fazer teu cadastro, vai fazer tudo certinho, tá? Vou deixar o WhatsApp dela aqui no box de informação do vídeo. O Instagram dela também, que é a Ana Lemos. É só você digitar. É facinho de encontrar e tudo mais. Tem pessoas que não olham no box de informação, mas tá aqui abaixo. E vou deixar aparecendo também em algum lugarzinho aqui do vídeo, os contatos de Ana Lemos pra vocês entrarem em contato. Tá bom, gente? Maravilhosa mesmo. Jafra foi uma marca que eu amei conhecer. Posso dizer pra vocês que entre os perfumes diferentões, Jafra esse ano me surpreendeu, viu, gente? Foi uma descoberta conhecer essa marca aqui. E eu tô, de fato, apaixonada. Não só pelos perfumes. Olha isso, que frescor gostoso. Você sente algo até meio herbal. Ele é bem herbal mesmo. Bem dia, bem gostoso. O batom tá lindo, tá? O coral chique. E esse prime aqui, ó, que é o prime da Jafra, é da linha Beauty. Gente, que prime incrível. O prime pra você usar antes da maquiagem, tá? Ele tem uma cor levemente rosadinha, ó, mas não fica na pele, tá bom? Deixa eu colocar aqui pra vocês verem, do lado do batom, ó. A cor dele é levemente rosinha, tá vendo? Rosadinha. E aí, quando você espalha, gente, ó, o sensorial desse prime, não é aquele prime siliconado que vem naquela cor transparente como se fosse um silicone. Mas ele some da pele e aonde você passa, olha isso, o sensorial dele. A maciez que isso aqui fica, gente, pelo amor de Deus, ó. Pra que que serve o prime, Suzy? Pra uniformizar sua pele antes da maquiagem. Pra fechar alguns poros que você tem aberto aí, pra deixar sua pele mais uniforme, a maquiagem, a base mais uniforme. Então, aqui, ó, onde eu passei o prime, ó, como fica, gente. Olha isso, aqui. Olha o do prime atuado, tá vendo aqui? A atuação do prime tá aqui, ó. Gente, maravilha, tá? Macio demais. Parece um silicone, parece um toque de uma seda bem macio, bem confortável. O cheirinho de gelé real, bem... Esse aqui tem um cheirinho bem distante, não é o cheiroso quanto o batom. Mas o cheirinho tá bem distante. Mas, assim, ó, vale muito a pena conhecer os produtos de Jafra, viu, gente? Vale muito a pena mesmo. Tô apaixonada. Esse primer aqui, ó, é um dos meus favoritos. Olha que eu já usei uns primers bons por aqui. Eu não sou muito fã de primer, mas esse aqui, por esse toque que ele... Olha o toque de seda. O toque de maciez, como se fosse um tecido mesmo de seda, aquele toque macio, sabe? Meu Deus, é um sensorial que não dá pra explicar. A pele fica assim, aquela coisa veludada antes da maquiagem. Pra receber a base fica perfeita, tá, gente? Então é essas as dicas de hoje. São perfumes, os itens também, o batom e os itens de maquiagem. E eu tô apaixonada, gente, ó. Apresentei até o boy aí com essa maravilha. Tenho certeza que ele vai se apaixonar, viu? Muito maravilhoso o Yotsu da Jafra. E eu fico com as minhas dicas por aqui. Me conta aí o que tu conhece de Jafra. Me conta aí quais são as próximas resenhas que vocês querem ver por aqui. Vou fazer do Gardenia Blossa, que eu tô apaixonada. Vou fazer do Paris Etimoire. E tem mais outros dois, do Jandê e Royal Diamond. Acho que é isso. O Diamond de Jafra, gente. Só o perfumão, viu? Só o perfumão. E aos poucos eu venho trazendo aqui pra compartilhar com vocês, tá bom? Grande beijo no coração. Fiquem todos com Deus. E até os próximos vídeos, se assim Deus permitir. Bye, bye. Tchau. Tchau. Tchau.